Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Mãe, me desculpe por tudo que te fiz passar, desde menor nunca deixei de acreditar. Sempre correndo pelo certo, não atrás do lado dos outros, quem nunca quis o meu progresso, aguarda que logo vem outro. Hoje em dia sou ando trajado nos panos da Oakley, a jujupa esconda o vermelho do olho, traz logo a minha smoke, sempre busca da minha melhora, mãe vou fazer o melhor pra senhora, vou dar uma goma que sempre sonhou, Deus abençoa a minha trajetória. Os verdadeiros correndo com mim quando eu tava na bota, hoje em dia só raspo a placa e puxo no grau com a minha meiota. Os verdadeiros correndo com mim quando eu tava na bota, hoje em dia só raspo a placa e puxo no grau com a minha meiota. É só cortada de cheiro na quebrada, o Zé Polvinho só olha e denuncia, mas é que aqui os bigos não arrumam nada, porque ganhei na vida com a melodia. É só cortada de cheiro na quebrada, o Zé Polvinho só olha e denuncia, mas é que aqui os bigos não arrumam nada, porque ganhei na vida com a melodia. Mãe, me desculpe por tudo que te fiz passar, desde menor nunca deixei de acreditar, sempre correndo pelo certo, não atrás do lado dos outros, quem nunca quis o meu progresso, agora daqui logo vem outro. Hoje em dia sou ando trajado nos panos da Oakley, a Jujupa esconde o vermelho do olho, traz logo a minha smoke, sempre busca da minha melhora, mas vou fazer o melhor pra senhora, vou dar uma goma que sempre sonhou, Deus abençoa a minha trajetória. Os verdadeiros correram comigo quando eu tava na bota, hoje em dia só raspo a placa e puxo no grau com a minha meiota. Os verdadeiros correram comigo quando eu tava na bota, hoje em dia só raspo a placa e puxo no grau com a minha meiota. É só cortada de cheiro na quebrada, o Zé Polvinho só olha e denuncia, mas é que aqui os bigos não arrumam nada, porque ganhei na vida com a melodia. É só cortada de cheiro na quebrada, o Zé Polvinho só olha e denuncia, mas é que aqui os bigos não arrumam nada, porque ganhei na vida com a melodia. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Desculpe por tudo que te fiz passar, desde menor nunca deixei de acreditar, sempre correndo pelo certo, não atraso do lado dos outros, quem nunca quis o meu progresso...